Aqui postos de comando com o movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora de movimento se seja, não seja, estretamente assinalada por qualquer acidente pessoal para que apelamos para o bom senso com comandos das Forças Armadas militarizadas do sentido de serem evitadas quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal conforto, além de desnecessário, só poderás produzir assérios individualmente, eles teriam, as criariam divisões entre os portugueses que há de evitar todos os custos. não observando a imprensa preocupada de não fazer correr e a mesma gosta de sangue de qualquer português. apelamos para o espírito cívico profissional da classe média, esperando que a sua correspondência possa hospitalar o fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau.